Fala, galera! Mais uma novidade no concurso da PMPE. O secretário Humberto Freire, secretário de Defesa Social, confirmou que o concurso está autorizado pelo governador. Então, a próxima fase agora, galera, é o quantitativo de vagas, certo? Próxima fase agora é o quantitativo de vagas e, logo em seguida, a contratação da banca examinadora. Então, vocês observem aí como está pegando fogo o edital para sair o concurso da PMPE. Todas as fases naturais do concurso estão sendo ultrapassadas. Primeiro, a necessidade. Logo em seguida, o pedido na Assembleia Legislativa. E agora o concurso está autorizado. Beleza, galera? Então, a próxima etapa agora, o concurso já está pegando fogo, é definir a quantitativa de vagas e definir a banca examinadora. E eu faço uma pergunta a você. Vai ficar esperando para começar a estudar? Realmente, você vai esperar para começar a estudar? A hora de estudar é agora. E o HDCurso está aqui ao seu lado para contribuir com você nessa jornada. Beleza? Então, mais uma novidade para vocês. Quem está aqui no time HDCurso está sempre informado em primeira mão para não perder tempo e não dormir no ponto. Beleza? Notícia quentíssima aí. Se você gostou, clica lá curtir. Se você quiser mais alguma pauta, professor, fale sobre isso. Professor, fale sobre idade. Fale sobre aquilo que a gente está aqui para informar e, principalmente, ajudar vocês. Beleza? Valeu. Forte abraço. Professor Guilherme na área, sempre ao lado dos nossos alunos. Valeu.